Presentes em cerca de 1.300 municípios, as rotas de integração nacional estão alavancando o desenvolvimento de norte a sul do Brasil. São mais de 70 mil famílias beneficiadas com o programa, uma iniciativa do governo federal que veio para incentivar o empreendedorismo, o cooperativismo e a inclusão produtiva. As rotas são redes de arranjos produtivos locais que são conectados por um setor produtivo. Então nós desenvolvemos as rotas a partir de 13 setores produtivos hoje no país e a partir daí a gente busca estruturar toda a cadeia produtiva, desde a parte dos insumos, passando pela produção primária, pela industrialização do produto, pela comercialização e também, se for o caso, em determinados produtos a gente trabalha também as oportunidades de exportação. O programa, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tem foco na inovação e sustentabilidade e é desenvolvido em parceria com universidades e institutos de pesquisa, busca localizar gargalos de setores produtivos e encontrar soluções para as necessidades e demandas locais. No ano passado, cerca de 30 milhões de reais foram investidos, por exemplo, em ações de capacitação de produtores e aquisição de insumos. Já são 13 rotas, como a do açaí, do cacau, do cordeiro, do leite, da fruticultura, do mel e da moda. E para este ano serão implementadas duas novas rotas no país, a da agricultura caipira e a da mandioca. O Brasil inteiro, de norte a sul do país, produz a mandioca. Os subprodutos da mandioca ainda são pouco explorados. A gente tem a farinha da mandioca, mas existem outros subprodutos que também dá para a gente explorar bastante com a mandioca e trabalhando a agregação de valor. Então, são essas duas novas cadeias produtivas que a gente está trabalhando, além de setores também intensivos em tecnologia, como, por exemplo, a questão do hidrogênio verde. Nós estamos prospectando como essa cadeia do hidrogênio verde pode alcançar segmentos produtivos de produtores médios e pequenos. Não ser só um setor de grandes produtores, já que o potencial do Brasil é gigantesco nesse setor. Rosilene mora no município de Jaraguá, em Goiás. Ela recebeu capacitação pelo programa no ano passado e conta que foi uma oportunidade para aumentar a renda da família. Para mim, foi uma experiência nova que eu quero prosseguir com ela junto com as outras mulheres, porque a gente trabalha no coletivo. Lá nada vai sozinho, tudo é no coletivo, tanto lucro quanto tudo é no coletivo. E a gente quer se expandir porque essa rota da fruticultura é muito importante. Inclusive, nós recebemos os professores para que essa rota seja renovada. E ela vai ser renovada logo, nós vamos estar novamente com novos treinamentos para se expandir cada vez mais na nossa região.